Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o livro Kali Linux, Introdução ao Teste de Penetração do Silvio Cesar e do Gerson Raimundo como vocês já devem ter visto no título, né? O que vocês não sabem é que este livro me foi presenteado, eu não comprei ele eu ganhei de presente do Gerson Raimundo e do Silvio Cesar eles botaram até uma dedicatória aqui na capa a equipe Ethical Hacker, ao nosso grande amigo e leitor, Von Neytap de Águila obrigado por prestigiar nosso pequeno trabalho e um grande abraço Ok pessoal, algumas semanas atrás devido a um outro vídeo que eu tenho falando sobre o livro Backtruck que é um livro deles, eles entraram em contato comigo através do e-mail e me presentearam com este e com outro livro que eu vou deixar o link na descrição do vídeo eu só tenho a agradecer pra eles imensamente, muito obrigado muito obrigado mesmo eu adorei os dois livros, ok? eu já li um grande pedaço dos dois, eu já tô perto do final na verdade dos dois, e eu achei simplesmente fantástico principalmente o Kali Linux eu gosto muito dessa área, né? essa área de... esse conhecimento sobre penetração de sistemas, né? e eu achei muito interessante esse livro eu vou ler aqui uma breve introdução dele esse livro apresenta um passo a passo sobre as técnicas de vazão utilizados pelos criminosos digitais através dos exercícios práticos sobre exploração você aprenderá os artifícios e as estratégias na aplicação de contramedidas de proteção em sua rede entenda como são utilizadas as ferramentas contidas no Kali Linux pra obtenção de senhas, ataques e serviços de redes interceptação de informações, construção de cavalo de troia ganho de acesso a sistemas e banco de dados funcionamento de exploits, ataques à rede wireless, entre outros pessoal é... é fantástico esse livro, é fantástico eu gostei demais, assim, ó não só porque eu fui presenteado por ele com certeza é... eu amei o fato de... de ter sido reconhecido de um vídeo meu ter sido reconhecido e ter ganho o livro mas o livro, ele tem, assim, ó muito conteúdo bacana muito mesmo, pessoal é... phishing engenharia social é... ele usa... ele mostra o funcionamento de ferramentas como a MEP, Nessos ah... Dmitry é... ZenMap, né NMAP NMAP em IPv6 ele fala sobre o samba aqui que é bem interessante aqui ele... aqui no capítulo 6 ele ensina como criar um cavalo de troia com metasploit TCP dump é... explorando vulnerabilidades em SQL e SQL Map, né que é indispensável hacking em WPA2, né fora que o livro ele é todo ilustrado, né pra facilitar o aprendizado assim como o livro anteriores dele assim como o livro anterior deles que eu vou deixar o link na descrição também que é o Backtruck Linux o Kali Linux é o sucessor do Backtruck, né pessoal pra quem não conhece ah... e esse livro eu achei ele fantástico eu achei demais eu gostei muito do presente e meu muito obrigado ao Gerson Raimundo e o Silvio Javaroto pelo presente um forte abraço e até a próxima